Você que se cuide Por isso aqui você limita, desliga a razão da tomada Desfila por toda a cidade, antecipando o fim Quem você quer não diz nada Para a madrugada procurando por mim Por mim, por quê? Eu tenho tudo o que você precisa E mais um pouco Nós somos iguais, não é no corpo É Você que se cuide E pare de me dar respostas prontas As barras dos assuntos acabam sempre Nesse frente a frente Agora me enfrente Tomo uma imagem no espelho Nenhum bicho ou planta pode usar assim É A verdade lua em pelo Todo ano é santo e pode amar Sim, pode amar Por quê? Eu tenho tudo o que você precisa E mais um pouco Nós somos iguais, não é no corpo É Eu tenho tudo o que você precisa E mais um pouco Nós somos iguais, não é no corpo Não é no corpo Não é no corpo Não é no corpo Olha... É É É É Música 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 Música